Olá, como é que é? Tudo fixe? A minha situação vai ficar fechada hoje, hoje à tarde, hoje à noite, mais tarde da manhã de manhã já fica fechada, ou Manchester United ou Manchester City, os dois estão aí na guerra e vai ficar fechado. Olha, houve uma coisa, está a dizer que o Nacional está apertado e tal, vocês teriam interessados, eu acho que era uma mais-valia para o Nacional, pela experiência que tem, pelo bem que está ainda, mesmo com a idade que tem. Se vocês quiserem fazer alguma coisa com o Bruno Alves, que estava no Parma, ele era para assinar, ele assinou pelo Famalicão, mas ele chateou-se com o treinador, que é também madeirense. Ele teve lá uma guerra com o treinador e rescindiu o contrato. Tu achas que seria uma opção válida? Eu, para aquilo que eu conheço do Bruno, eu acho que era uma mais-valia para o Nacional. Não sei, fala com o treinador ou com o clube, o Bruno está sem clube agora mesmo. Abraço, tchau, tchau.